Glória a Deus, aleluia, quem pode aplaudir o Senhor bem forte aí gente, vamos adorar com alegria, irmão, Jesus disse no mundo, tereis aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo, e você também vai vencer, aleluia! Foi Deus, que ouviu o grito do meu coração que estava aflito, foi Deus, que no meu desespero ouviu o meu clamor e me deu seu amor, foi Deus, que ouviu o grito do meu coração que estava aflito, foi Deus, que no meu desespero ouviu o meu clamor e me deu seu amor, agora eu vou profetizar, que na sua vida o óleo aceita o som e a glória não pode faltar, o Espírito Santo, que traz alegria de noite e de dia, trazendo a paz para o teu coração Eu vou seguindo em paz, eu vou seguindo em paz, sou torre forte do meu Deus Eu vou seguindo em paz, eu vou seguindo em paz, sou torre forte do meu Deus Foi Deus, que ouviu o grito do meu coração que estava aflito, foi Deus, que no meu desespero ouviu o meu clamor e me deu seu amor, foi Deus, que no meu desespero ouviu o meu clamor e me deu seu amor, agora eu vou profetizar, que na sua vida o óleo aceita o som e a glória Não pode faltar, não pode faltar, o Espírito Santo, que traz alegria de noite e de dia, trazendo a paz para o teu coração Eu vou seguindo em paz, eu vou seguindo em paz, sou torre forte do meu Deus Eu vou seguindo em paz, eu vou seguindo em paz, sou torre forte do meu Deus Agora eu vou profetizar, e na sua vida o óleo aceita o som e a glória, não pode faltar O Espírito Santo, que traz alegria de noite e de dia, trazendo a paz para o teu coração Eu vou seguindo em paz, eu vou seguindo em paz Você que está em casa, você que está aqui, declara sobre a tua vida, eu vou seguindo em paz Sou torre forte do meu Deus Eu vou seguindo em paz, eu vou seguindo em paz Eu vou seguindo em paz, eu vou seguindo em paz Sou torre forte do meu Deus Eu vou seguindo em paz, eu vou seguindo em paz Sou torre forte do meu Deus Foi ao ministério Aleluia Baixando a palma da mão Aleluia Me agradeço ao teu Deus nesta noite Quem pode aplaudir é Jesus, irmão Glória a Deus, pra quem não me conhece Eu sou o adorador Tony Salles, amém? Quando digitar aí no Youtube, nas plataformas digitais Sempre coloque Tony Salles, acrescente o gospel Tony Salles, som em reino Que você vai nos achar aí E segue aí a página do grupo Pacto Portal do Generoso Estamos ao vivo pra todo o Brasil Engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo Escute Querido, não te preocupa Porque o Senhor já está entrando na tua história Ele manda te dizer que a tua vida Ela está nas mãos de Deus Amém? Tome posse, aleluia Declare sobre a tua vida Minha vida está nas mãos de Deus Para o ministério Aleluia Movimento por Cristo Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Não importa O que vão pensar de mim Não importa Só Deus sabe o que eu passei O que eu chorei O que eu sofri Até chegar aqui Não importa Podem atirar as pedras Que não vai atingir Ele é minha rocha Fortaleza Meu escudo Ele é minha proteção Jesus é vida Tá na mão de Deus A minha vida Tão somente Tá na mão de Deus Declare que tá na mão de Deus Ele me sustenta em suas mãos Sobre um vale de ossos secos Ele me ressuscitou Jesus é vida Jesus é vida E tá na mão de Deus A minha vida A minha vida Não importa O que vão pensar de mim Não importa Só Deus sabe o que eu passei O que eu chorei O que eu sofri Até chegar aqui Só Deus sabe o que eu passei Só Deus sabe o que você passou Pra chegar aqui Aleluia Não importa Podem atirar Aleluia Ele me sustenta em suas mãos Sobre um vale de ossos secos Ele me ressuscitou Ele me ressuscitou Ele me ressuscitou Jesus Ele me ressuscitou Jesus é vida E tá na mão de Deus Jesus é vida E tá na mão de Deus Diga Jesus é vida E tá na mão de Deus Jesus é vida E tá na mão de Deus E tá na mão de Deus E tá na mão de Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia E a gente vai cantar agora A tampa da chaleira Que estão pedindo, né? Tem a tampa da chaleira aí, irmão? Vai, vai voar Vai voar A tampa da chaleira vai? Vai voar Então vamos lá A tampa da chaleira vai voar, irmão E o azeite vai ser derramado Sobre nossas vidas, hein? Vamos lá A tampa da chaleira vai voar Bora, João A tampa da chaleira vai voar Ao som de Deus está nesse lugar Eu disse A tampa da chaleira vai voar A tampa da chaleira vai voar A tampa da chaleira vai voar E ao som de Deus está nesse lugar A tampa da chaleira vai voar Vem, vem Chupa pra Jesus Meu amigo Datsun Gostou Datsun Deus abençoe DJ Kiko Dekão Vai Opa Seja o nome de Jesus Vamos celebrar com alegria Vem, geninoso Eu disse A tampa da chaleira vai voar A tampa da chaleira vai voar Ao som de Deus está nesse lugar Eu disse A tampa da chaleira vai voar A tampa da chaleira vai voar A tampa da chaleira vai voar E ao som de Deus está nesse lugar Eu disse A tampa da chaleira vai voar O culto começou O anjo já chegou Com a tua vitória Com a tua vitória E pra se entregar Que tiver ligado no mistério de Javá Vai encher a chaleira A tampa da chaleira vai voar A tampa da chaleira vai voar E ao som de Deus está nesse lugar Eu disse A tampa da chaleira vai voar Ó meu irmão A tampa da chaleira vai voar 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 O som de Deus está nesse lugar E o maico vai botar Pra me tocar em nome de Jesus Ô glória Eita Jesus maravilhoso Chama pra Jesus irmão Vamos adorar Vamos adorar Ô glória Eita glória a Deus Aleluia Ó meu irmão não tenha medo Vai recebendo O bálsamo na cura Há um som do relógio Adora ele Dando glória sem cessar Se liga que a tampa da chaleira vai voar Adora ele Dando glória sem cessar Se liga que a tampa da chaleira vai Eu disse Eu disse A tampa da chaleira vai voar A tampa da chaleira vai voar E ao som de Deus está nesse lugar Eu disse A tampa da chaleira vai voar Eu disse A tampa da chaleira vai voar A tampa da chaleira vai voar E é o som de Deus estar nesse lugar A tampa da chaleira vai voar Ô, Michael! Sobe! Já de Manaus, hein? De Manaus pra todo o Brasil Ouvimento por Cristo, Grupo Pátio Com Portal do Generoso A oitenta, três, cinco, nove, área comunitária Ó, meu amigo Pandinha, Deus abençoe Ó pra cima, em nome de Jesus E quem tá gostando, aplauda Jesus bem forte, gente Glória a Deus, Romano 5, hein? Louvado seja o nome de Jesus Vamos pra cima, em nome de Jesus, irmão Levanta a mãozinha, diga assim, ô meu Deus Estou aqui pra te adorar Em espírito e em verdade Vamos lá, ô glória Essa é a nossa mesa, hein? Doni, Sobe, Sonho e Reino Dois mil e vinte e nove Chama pra Jesus, irmão Eu tenho livre acesso Ao dono da graça Justificado eu sou Pois o véu se rasgou Eu tenho paz com Deus Pela fé eu sou livre E Jesus me libertou E nova criatura eu sou E tudo se fez novo E o pecado já não tem domínio Naquela cruz Jesus venceu o mal Ele se fez pobre pra te enriquecer Hoje eu tô sabendo que tem festa Uma alma se arrependeu E confessou Jesus como teu salvador Nessa festa eu vou A entrada é graça E não precisa pagar Somente expressa o teu louvor E Jesus ama você Chama pra Jesus Vem, 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 vem Tenho livre acesso Ao dono da graça Justificado eu sou Pois o véu se rasgou Eu tenho paz com Deus Pela fé eu sou livre E por Jesus me libertou E nova criatura eu sou E tudo se fez novo E o pecado já não tem domínio Naquela cruz Jesus venceu o mal Ele se fez pobre pra te enriquecer Hoje eu tô sabendo que tem festa Uma alma se arrependeu E confessou Jesus como teu salvador Nessa festa eu vou A entrada é graça E não precisa pagar Somente expressa o teu louvor Nessa festa eu vou A entrada é graça E não precisa pagar Somente expressa o teu louvor Escute, irmão Vem pra essa festa, vem pra essa festa Que é de graça, aleluia Não precisa pagar Somente expressa o teu louvor Aleluia Aleluia Você tem livre acesso E tudo se fez novo E o pecado já não tem domínio Naquela cruz Jesus venceu o mal Ele se fez pobre pra te enriquecer Hoje eu tô sabendo Que tem festa Uma alma se arrependeu E confessou Jesus como teu salvador Nessa festa eu vou A entrada é graça E não precisa pagar Somente expressa o teu louvor Nessa festa eu vou Nessa festa eu vou A entrada é graça E não precisa pagar Somente expressa o teu louvor E Jesus ama você Assim diz o Senhor, irmão E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Chama pra Jesus Vem, vem, vem A glória A glória Aplauda Jesus bem forte, aleluia É motivo de muita alegria A gente tá fazendo parte dessa live Fico muito feliz O Senhor nos resgatou para isso Amém? Como eu disse no meu testemunho Fui resgatado por Deus Para levar a mensagem da palavra de Deus Está aqui a minha família Minha esposa A Mery Salles Meu filho Nandinho Minha filha Taniele Minha mãe Francisca Que está nos acompanhando Meus portos seguros Abaixo de Deus Amém? Que tem me sustentado Nos momentos mais difíceis Nos momentos que às vezes Às vezes até É difícil pra algumas pessoas dizer Mas nós passamos altos e baixos Tem momento que a gente diz Senhor E aí meu Deus É o momento que Deus Tá em silêncio Trabalhando a nossa vida Amém? Nós temos que entender o silêncio de Deus O silêncio de Deus Generoso Ele é poderoso Aleluia Porque quando a gente clama o Senhor Que Ele não responde Ele fica em silêncio É porque Ele tá trabalhando Por cada um de nós Aleluia E Deus Ele sabe os planos E os projetos Os melhores planos e projetos Pra cada um de nós E muitas vezes A ansiedade A imaturidade Nos faz Pecar contra Deus Achando que Deus Não está nos ouvindo Há um Deus Que está no céu Que está ouvindo o clamor De cada pessoa aqui Aleluia Cada pessoa que está aqui Nessa live Está falando com Deus E Deus está ouvindo Aleluia E Deus vai responder A tua oração E Deus vai responder O teu clamor Aleluia Agora nós vamos cantar Um hino bem pra cima Amém Porque eu vim da depressão Tá vendo você De quem esse doido Tá cantando forró Eu vim da depressão Estava morto Numa cama Jesus me salvou Eu ganhei DVD do Lázaro E eu digo Rapaz Esse negão é agitado E Deus começou a ministrar Comigo Então também vai ser assim Agitado Amém Então Deus me tirou Da depressão Pra me pular Na cabeça do capeta Meu irmão Vamos lá Hoje tem festa Vamos lá Mais uma composição De Dona Insale Vamos lá Bora, Maicon Aleluia Deus abençoe todos os amigos Do Ministério Sonheiro Daniel Cris Cleito Jean Caleb Deus abençoe Vamos lá Hoje tem festa Tem festa de crente Vamos adorar Jesus vai operar Hoje tem festa Tem festa de crente Vem a receber Jesus tem uma benção Hoje tem festa Tem festa de crente Vamos adorar Jesus vai operar Hoje tem festa Tem festa de crente Vem a receber Jesus tem uma benção Pra você Hoje tem festa Hoje tem festa Hoje tem muito louvor Hoje tem adoração E muita glória Meu irmão Não dá pra ficar parado Em festa de adorador A boca é cheio de glória E muitos louvor Hoje tem festa do céu Hoje tem muito louvor Hoje tem adoração E muita glória Meu irmão Não dá pra ficar parado Em festa de adorador A boca é cheio de glória Quem tá cheio de glória Quem tá cheio de glória Vem a receber Jesus tem uma benção Pra você Ei, irmão Em toda festa de crente Tem milagre Tem cura Tem transformação Tem libertação E tem louvor E tem adoração, irmão Aleluia Hoje tem festa do céu Hoje tem muito louvor Hoje tem adoração E muita glória Meu irmão Não dá pra ficar parado Em festa de adorador A boca é cheio de glória Hoje tem festa no céu Hoje tem muito louvor Hoje tem adoração E muita glória Meu irmão Não dá pra ficar parado Em festa de adorador A boca é cheio de glória E muitos louvor Hoje tem festa Tem festa de crente Vamos adorar Jesus vai operar Hoje tem festa Tem festa de crente Vamos receber Jesus Arrocha aí, meu irmão Hoje tem festa Tem festa de crente Vamos adorar Jesus vai operar Hoje tem festa Tem festa de crente Vamos receber Jesus tem uma benção Hoje tem festa Tem festa de crente Vamos adorar Jesus vai operar Hoje tem festa Tem festa de crente Venha receber Jesus tem uma benção Tem benção Tem milagre Tem cura Tem transformação Aleluia Vamos lá Louvado seja o nome de Jesus Vem me estar abençoado Ouve medo Por Cristo Aleluia Aleluia Se for possível Aplauda Jesus Aplauda Jesus Aplauda Ele bem forte Aplauda Ele Isso, isso Aleluia Aplauda Ele bem forte Aplauda Ele bem forte